Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece muito prazer eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo da avaliação desse Volkswagen Jetta S que que a versão GNI tá e nós estamos aqui na distribuição e toda qualquer informação em relação a distribuição você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo e também uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Volkswagen inclusive nós estamos aí dois mil e vinte e quatro tá pessoal esse aqui é um vinte e três ainda então nós temos bem nem o início do chassi nós gravamos aí alguns meses atrás em Zeta porém ele era na cor cinza um esse aqui então vocês se são ligados aí é pergunto sempre a portuguesa esse aqui é o branco segundo o site da Volkswagen tá nesse vídeo pessoal vamos fazer informações interessantes dentre elas temos aí a questão do valor desse rapaz como um todo e itens de série cara esse carro tem uma tecnologia embarcada então sem muita informação vamos lá começar a escolher esse rapaz como um todo e a gente começa aqui olha só pelo conjunto lógico nós temos como lógico com máscaras escurecidas alguns detalhes aí no cromado abaixo não temos flor de neblina mas temos uma bordazinha aqui ao próximo ao sensor de acionamento de jadeiro no vermelho brilhante que é bem bacana essa questão tá a grade principal nós temos um misto aqui entre preto e fosco e preto brilhante na parte superior o novo emblema da Volkswagen né onde fica aqui o acesse localizado emblemazinho GLI também na boa vermelha sensores de estacionamento de antigo tá detalhes também no preto brilhante e nós os cantos aí tô para e aqui ó e aqui a frente desse rapazão aí como tem a temos ainda sensores no para-brisa e a capa de retrovisor na cor do carro na ponta carroceria a repetição de setas luz de poça não pelos nesse caso aqui você encontra ainda por umas das portas no preto fosco a moldura da porta também inclusive até aqui na coluna A e vem aqui também tem na coluna C também detalhes aí no preto fosco tá as maçanetas também na cor da carroceria e temos ainda o desembarçador do vidro de traseiro e o brake lights a antena de teto e esse carro ainda tem teto solar panorâmico que é um detalhe a parte é bem bacana você encontra ainda lanterras traseiras ou massa escurecidas mais uma vez o emblema GLI aqui sensor de estacionamento de traseiro também você tem câmera direto e uma coisa que é interessante que é o escapamento duplo e aqui de fato ele é um escapamento duplo tá bom as bordas aí são incluídos e como você pode perceber e aqui atrás ele se rapazão com o tom bom para o nome geral do carro feito e vamos começar pela questão de dimensões então é o carro tem que regi medidas de passagem a hoje depois a gente fala em relação à dimensão no que diz respeito a comprimento temos um carro com 4 metros 747 milímetros largura o metro 799 milímetros entre eixos 2 metros e 680 milímetros a altura um metro quatro sete e setenta e oito milímetros tá bom em relação ao peso desse carinha aqui são mil quatrocentos e setenta e seis quilos e eu vou livre do solo que é esse espaço fazendo aqui no centro em relação ao sol você aí de cento e trinta e oito milímetros que se ainda darmos para cima você encontra aqui 14 centímetros tá bom bom já em relação a jogo de rodas um detalhe a parte porque eu sou suspeito para falar nós temos aqui rodas no biton né picô na verdade preto brilhante em diamantado pistas aí na porta vermelha freios a discos galera olha só tomando esses freios a discos né peito altos as medidas do pneu deixa eu encontrar aqui ó o pneu é um bom banco tá e as medidas dois dois cinco quarenta e cinco e dezoito são as medidas bem tá e na traseira também você encontra freios a discos porém creio eu que são discos sólidos tá bom só isso o presente seus olhos e também aqui a relação aos periscos bem bacana espécie perfilzinho fino tem que vermelha as esportividade ao que dá para ver melhor das dois se for te cedo e dezoito tá bom já em relação a itens de série galera temos muita coisa para falar nisso em relação ainda de certo comprar aqui a parte diagonal aqui cara esse carro ficou muito bacana nessa pô né o ponto lá em Ah esqueci de faça de suspensão da suspensão a dianteira suspensão desse carro na verdade né é a situação multilink de quatro braços porém na dianteira você encontra independente McFest na traseira são dependente multibraço com aulas ele com ideal já sobre itens de série cara olha só você encontra final automático de emergência um carro que conta com seis airbags ou seja dois frontais com desativação do passageiro dois laterais dois cortina você tem esses alto-falantes acessei que é o controle adaptativo de distância e velocidade com função de frenagem de emergência alarme antifurto com monitoramento do interior do interior do veículo sistema sonoro é por sirene alarme anti-rebocagem que é bem bacana essa questão alerta sonoro na lâmpada de advertência com os seguranças de ateiros não colocados e você tem ainda apoio da lombar ajustáveis eletricamente a condicionado que é o clima trono que tá com regulagens temperaturas e é um ar de duas vias de duas ondas na verdade né o filtro de alérgios assento aí para crianças ou fixo né dispositivo aí para duas cadeiras de crianças no banco traseiro você tem ainda assistente de condução travel assist 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 assistente permanência em faixa né que é o lenin assiste e emergência assiste auxílio de estacionamento e sinais de alento em caso de obstáculos nas áreas de janteiras e traseiras blocos dianteiros com aquecimento carregador de celular computador por indução comando automático do farol com o farol de rodagem de uma inflação nível homem função manual comer rom tá e temos o controle de estabilidade controle de tração você encontra ainda câmera multifunções espelho retrovisores externos com função de memória eletricamente ajustáveis a aquecíveis também os retrovisores espelho retrovisor interno antifuscante automático externo tomadas aí portas USB do tipo C e tomadas de carregamento como capacidade de carga freio estacionamento eletrônico com função auto-volt iluminação ambiente em termos em LED né com 10 tipos de cores aí no interior do veículo do modo individual temos indicador de controle de pneus indicador de desgaste de pastilhas de freio painel de instrumentos digital de 10.25 polegadas e pegando aqui uma outra visão para vocês aqui ó e você encontra ainda a para brisa em vento de segura é para brisa em vidro de segurança laminado tá com isolamento tem reconhecimento de pedestre revisão aí no caso as três primeiras revisões você vai ter aqui a com gratuidade né de molde obra e de peças de troca é obrigatória voz de liga leve a 18 da design phantom sensor de chuva sensor de ponto cego com assistência de saída de vaga sistema está stop component ou seja temos aqui ainda questão do apocar poliandrônio de controle de auto com cabo rádio mfm sistema de travamento do parque assiste né e acesso a e as as sem chave a conselho que sei que esse nome da verdade teto elétrico panorâmico com base com a chip né e por rediz volante multifacional todos né em couro com chip de pedras como vamos lá né em relação à questão do conjunto ós como isso para você agora pouco se carro contra os tóxicos mais parecidas e o conjunto aqui os terriéres em leite projeteu em leite também porém o piscas são para que as notas quem está em relação a versão do positivo ótimo todo em funcionamento é o repete todas as certas que você encontra nos retrovisores e aí não tem as traseiras com as escuras escurecidas e assinaturas em leite também que é bem bacana a iluminação de placa você é da gente e aqui aí mais que você encontra em referência ao conjunto das antenas traseiras de funcionamento e se fokus vai injeta GLI modelo 2023 ou em relação ao porta-malão existem aqui aberto ela tá aberto eu vou só desligar o carro pronto o carro desligado desligar aqui o pisca também já pegaram uma preview aí da parte tela do carro né e aqui é o seguinte pessoal em relação à questão de espaço interno de porta-malas você vai encontrar aqui quinhentos e dez litros de porta-malas tá com 1524 quilos de cada uso de especial que nós vou ter aqui bancos me partidos iluminação né para que estão dos lotinhos que é bem interessante toda a parte de acabamento interno do porta-malas nós percebemos nós temos o porta-malas aqui bem acabado né o e o step literalmente do tipo temporário e uma coisa que a gente percebe aqui é que esse carro vai contar com aquela questão do antes sequestro que é bem interessante tá detalhes aí da parte interna da tampa do porta-malas e aqui você não tem porta-malas automático no caso então você tem que abrir e fechar tá bom aqui é mais que você tem referente aí você vamos lá injeta com a tampa do ponto da malas aberta com alguns vai pessoal você chegou até aqui junto comigo vamos para a parte do conjunto metrano a gente percebe de cara esse carro conta aqui com a questão da manta acústica temos a varejinha de sustentação da tampa do capô que a 7n que mista no local correto e ele ligar sabe que ela ela faz uma corvinha bem diferente né e aqui nós temos o local de você vai né tava a pareta e aqui tem um velho bom conheço no motor tsi nesse caso aqui é o 350 tsi tá bom o motor é o EA 888 tá é um carro 2.2.0 como eu disse 350 tsi temos aqui um carro apenas a gasolina não é um carro a flex tá a limitação a limitação ela é injeção direta temos comando de válvula dupla no cabeçote avaliação de comando de admissão escape tá mostro de condição você vai encontrar aqui normal esporte o é o de econômico tá e o individual com um carro com quatro cilindros temos tuchos hidráulis são 231 cavalos de potência 35 35.7 tôm que não é daí o 350 se você usar assim aproximadamente 6.7 30 segundos e sua velocidade máxima para poder chegar aos seus 249 km por hora câmbio é o de que 381 é uma transmissão de dupla embreagem tá automatizado por sete velocidades com embreagem dupla banhada a óleo e a média de consumo na cidade na gasolina obviamente né como eu disse esse carro é apenas a gasolina tá pessoal então 9.9 na cidade rodovia 12.2 mas como sempre falo depende de muitos de uma transmissão tráfego da via para fazer para mais ou para menos tá o tanto de combustível ele é de 50 litros a pochiola fica aqui ó ó tá do lado do passageiro a direção uma direção elétrica e aqui aí mais tem referente aí aí se voca injeta geli 2023 com a tampa no capô aberto mas Christian você disse para a gente no início do vídeo que você iria falar sobre a questão dos valores é o seguinte pessoal ó esse carro né nessa cor que é o Bruno tá saindo hoje para pessoa física 239 mil e quatro reais 239 mil e quatro reais para pessoa física infelizmente gente não tem valores disponíveis para esse carro estar para produto rural CPJ PCD e taxista não tem valor tá disponível para esse carro nessas questões apenas pessoa física voltando a falar 239 mil e quatrocentos deixe aqui embaixo nos comentários para eu saber que precisa achar em relação a esses valores né para eu saber se vale ou se não vale pois eu adoro trazer com vocês aqui embaixo nos comentários bom vamos lá nós vamos juntos a questão do espaço tem acabamento olha só fogo de porta aqui literalmente excelente também aqui e é não é plástico mesmo tá investimento aqui também vai ser plástico aqui não que já é por aqui é couro aqui plástico os quatro dedos são elétricos a a massa de interno também ela é e isso aqui estimula o ascovado mas acho que isso aqui é plástico tá gente bom a parte tela do carro detalhe a parte literalmente vocês estão percebendo que aqui como se fosse uma cor a onde esse meio que marrom vamos dizer assim que tá aparecendo na câmera para vocês mas é vermelho tá é vermelho tá para você perceber bem mas é o banco com o perfurado do encosto e no acento também deixa eu puxar o de cabeça detalhes na por vermelha temos ainda o apoio de braço com porta-copos também que bem bacana o e isofix né isofix para os ocupantes no caso das duas outras ele controla colocar até para duas crianças aqui atrás bom alças pqp se você encontra uma nós três quatro são quatro os pqp não temos bolsas de porta-revista deixa eu entrar aqui deixa eu se você me dar não vai ligar só vai ligar para ficar ligado mas ó o banco tá proporcional para mim ali na frente tá então temos até um espaço quase mais cinco dedos aquilo o joelho eu tenho um metro e setenta e oito tá bem bacana espaço aqui e sim falando que aqui vamos embora né o céu limite aqui tem os bolsas de porta-revista não temos nada relacionado a abenço de entiração com o seu poupante do banco trazer tá e nem tomar os USB aqui atrás que é uma pena o fogo do teto na cor preta teto solar panorâmico como foi para você e temos ganchinhos aqui ó para pendurar aí como eu posso falar e pendurar cabis e em relação ao fogo da porta da frente então revestimento em grupo com as costuras em vermelho que é bem bacana o botão que você pode abrir o porta-mala né da parte interna nos com o âmbito que referência aos vídeos elétricos porque deve trazer a energia de improviso externo de forma elétrica detalizador preto brilhante um acabamento bem bacana e aqui já temos o soft tools para quem não sabe o que é isso é como se fosse um emborrachado tá temos aqui abertura e fechamento das portas e você tem ainda que estão um bom pouco certo e fica aqui ó tá legal que que nós temos banco com ajuste elétrico e você pode setar aqui né no caso configurar as memórias né então até três pessoas diferentes podem ajudar nesse carro e quando cada uma delas for utilizar é só colocar aqui a memória e aí o banco voltar para a posição daquele condutor de no momento Deus o tapete aqui ó ele tem aquelas travessas que nem balcão é um carpete o detalhes no vermelho nome seu gni e ajuste ainda de volante a soleira tá detalhes do comando no conjunto óptico e vós a delas deixa eu mostrar para vocês aqui a questão de banco né quando diz couro perfurado ou círculo perfurado você encontra ainda o cinto ele tem ajustes também que me bacana e agora assiste a borda no JTGL 23 tá olha que volante legal né a galera não puxa muito volante touch eu em particular gosto tá temos aqui ainda por o pessoal perfurado no volante né revestimento do volante todo o empurro carro como você pode perceber tem os pedaços ou shift pedaços enfim ela não vai refletir os atos mais das setas e aquela alavanca referente ao limpa de parabéns tá a detalhes também tá do afirmamento muito refinado bem interessantes isso aqui você tem ainda a o soft touch no carro como um todo o ato por de braço deixa eu ver aqui se ele vai para frente onde você tenta não não vai só esse aqui mesmo tá então o porto de objetos temos aqui olha só em copinho que a imagem já deve vir de série que creio eu não sei mas já tá aqui dentro a chave do carro é uma chave canivete porém ela é uma chave essencial tá toda a questão do feijão acionamento eletrônico o autor ou de moda de produção desligamento do sensor de tração ainda questão de tração a basezinha que da alavanca de macho né também vestido em couro com os meus detalhes em vermelho também o ar e lei digital de duas zonas carregador produção dos tomadinhas usb do padrão novo e temos ainda um quebra-sol e não perdão aqui é um pouco tá óculos a gente perdão quebrançou cinta aqui ele tem espelho iluminação também o patrão e para patroa meu amigo aqui em 24 negócios a nave de milhões a diferença bom pé no freio vou colocar vocês aqui ó na bem próximo aqui até vim aqui também tem cheio posicionar que é um telefone vem para que ele não foca aí foi bacana ó pé no freio o carro ligado deixa eu fechar aqui a porta agora sim somos só nós aqui dentro o anel digital né aqui tem for display ela já viu configurada aí para questão do do jeta GLI né tem aquela pedadazinha mais esportiva como vocês podem perceber tá e a é tudo o carro de showroom pessoal normalmente eles ficam sem combustível né eles andam aí na reserva e você também é PC e vários tipos de exclamação aqui porque esse carro ele vem bloqueado né então por causa se você vê no showroom aqui da distrib eles estão bloqueados então não é nenhum tipo de problema ou alguma coisa do xin tá bom bom cara olha só o detalhe do volante né o lote touch que é bem bacana essa questão né tem você em brisa GLI aqui a última dia que vem para colocar para Android alto Bluetooth mas ela tá bloqueada temos aqui a questão do ar-condicionado de duas ondas como vocês podem perceber ou você altera aqui a de lá para continuar fixada né o aquecimento dos bancos a questão do circular que deixa o ar um pouquinho mais frio temos aqui também a questão da iluminação da cor vermelha os leds rizão em vermelho tá nas portas não dá para ver mas eu creio que não tem nas portas tá gente eu acho que é só que no painel mesmo aqui ó tá bem bacana essa questão não tenho como mostrar a questão da troca né porque é feita pela multimídia você pode ver que é o modo seguro tá então temos ainda o porta-lovas ele é aquele que desse óleo de peso não tem iluminação poderia ter mas não tem e aqui nós temos a iluminação aí a iluminação inteira com lâmpadas amarelas inclusive aqui também com lâmpadas amarelas tá vamos abrir esse teto solar se a gente consegue abrir chover e não não consegue gente eu falei o carro tá no modo transporte então tudo bem bloqueado infelizmente mas temos uma redinha aqui essa região tem que fechar ela de forma manual você abre aqui e tem até só para o nome que é bem bacana certo bom mas alguns detalhes para vocês aqui que eu falei agora pouco né mas aí como agora tá com o carro ligado ele assinei as minhas para mostrar com melhor qualidade certo aqui também aqui também que a questão do conjunto óptico é bom queridos e aqui é mais tem a frente a parte a imagem é que você tem referente a parte interna esse carro como um todo tamo junto eu gosto de você para o próximo vídeo no canal bom pessoal você vai ver que os detalhes literalmente e que esses detalhes tá avocos vai injetar gelino modelo dos mil e 23 na cor branca branco puro tá esse carro tá disponível hoje da distritos então se você se for por esse modelo qualquer modelo da linha Volkswagen entre o pessoal dele estive que com certeza não você vai ser super bem atingido e com certeza vai dar um bom negócio para você certo bom se você não por aqui não assistiu no canal se inscreva no canal ative o sininho para as notificações deixe seu like e seus comentários como todo em relação a minha avaliação e ela só a configuração a configuração desse carro como todo e a ação aos valores também certo vou ficando por aqui fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês estamos juntos mais pessoal e tchau obrigado